Música Cicobi Vale do Jamari oferece o seu programa local Giro Cidade Está no ar o programa Giro Cidade, o primeiro programa de 2019 Sejam todos bem-vindos, faço agora um convite para você ficar aqui comigo a partir de agora Me fazendo companhia, não só hoje, mas os 365 dias do ano de 2019 Esteja sempre ligados e sintonizados na programação local do SBT RQM Na programação do SBT, a melhor programação do Brasil E aí, 1º de janeiro, um ano que se inicia Novas metas, novos projetos, quais são os seus planos para este ano Compartilhe com a gente pelas redes sociais Curta nossa fanpage SBT RQM, entra lá na nossa página Deixa para a gente o seu like, aliás, muito obrigada No ano de 2018, nossas redes sociais teve uma grande repercussão Graça aos nossos telespectadores Se inscrevam também no nosso canal do Youtube, Global News TV E se quiser participar, pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp 99274-4420 Hoje, 1º de janeiro, nós começamos este primeiro bloco Com algumas matérias de uma empresa que é parceira do programa Giro Cidade Nosso principal patrocinador, que é o grupo Rondomotos E olha só, teve uma mega inauguração Em agosto de 2019, a empresa acreditou e investiu na cidade de Ariquemes Há duas décadas no mercado de motociclismo em Ariquemes O grupo Rondomotos inaugurou na última semana A maior concessionária ronda do Brasil no município A nova loja conta agora com um ambiente inovador, acessível, mais amplo e moderno Que irá trazer o melhor conforto em atendimento para seus clientes e colaboradores Apesar de estar num momento de crise, o grupo Cassol e o grupo Rondomotos A gente sempre acreditou na região da grande Ariquemes Nós sabemos o potencial que tem aqui E Ariquemes já estava precisando de uma loja nova Nós estávamos com a Rondomotos antiga, apesar de ser grande Hoje nós temos uma loja nova, moderna, bonita, confortável Isso tudo para nossos clientes Hoje é a realização de um sonho Dois anos se passaram praticamente E para nós uma grande vitória Só temos que agradecer a Deus por permitir esse momento maravilhoso Temos esse título Esse título de ser a maior concessionária do Brasil E o orgulho de ser dentro de Ariquemes Rondônia Mas o que mais importa para nós é a retribuição do nosso público Mais uma vez a Rondomotos lotada Mais um evento de sucesso A confiança do público é tudo para nós É fundamental Com essa confiança a gente conseguiu chegar onde chegou A inauguração da nova loja contou com a participação de milhares de pessoas Que puderam ver de perto as novas instalações Ronda Além de autoridades do município e de outros estados Que ficaram admirados da grandeza da loja Parabenizando o grupo Rondomotos por investir na cidade Hoje entregar essa obra, uma obra, uma estrutura Na altura da cidade Especialmente quando nós estamos fazendo na região norte Locais bonitos, um cartão postal E aqui hoje um cartão postal Em época de crise muita gente desiste de investir O grupo Cassol pensa o contrário Nós em época de crise É que a gente vê que tem possibilidade de poder crescer Quem ganha com isso é o município, é o estado e é o Brasil E essa obra, essa loja Não é para mim, é para vocês, é para todos nós E ao mesmo tempo não basta só ter uma loja bonita Você tem que ter os nossos vendedores com coração aberto Para poder receber vocês, consumidores Aqui dentro dessa estrutura Como você falou, esta é a maior loja da Ronda do Brasil É porque nós estamos em Ariquemes É um dos municípios maiores em termos de habitantes e consumidores de moto O número de habitantes de moto, se eu não me engano, o Ariquemes está entre os maiores do Brasil Então quem ganha é vocês, quem ganhou foi o Ariquemes As instalações contam com um prédio totalmente novo Com grande integração de espaço Dispondo de oficina, showroom de vendas Com atendimento personalizado Trazendo um diferencial de conforto e comodidade A disposição dos clientes A Ronda Motos sempre pensou na população E quem está aqui nessa noite Está podendo observar a estrutura que a Ronda Motos está Ela está assim, dentro do Brasil hoje Não existe nenhuma concessionária como essa nossa Então é uma honra para Ariquemes E assim, é um privilégio Nós podemos fazer parte desse grupo Então eu quero assim, convidar toda a população de Ariquemes Que venha nos prestigiar Que venha ver as ofertas que nós temos aí para esses meses que seguem Com a inauguração da nova loja E a comemoração dos 20 anos do grupo Ronda Motos Durante a inauguração Eles trouxeram uma novidade no decorrer do evento Nas compras acima de R$ 25 Os clientes estarão concorrendo a uma moto CB500X No dia 22 de dezembro Valeu a pena demais É um lugar que eu amo, adoro Do fundo do meu coração É a grande Ariquemes E para nós é motivo de muito orgulho De ter a maior loja do Brasil Em Rondônia E principalmente em Ariquemes Retrospectiva 2018 E olha só, que tal você iniciar o ano de 2019 com uma moto nova? Dá só uma olhadinha no recado do Joel A Honda Motos e o consórcio Honda Traz até você facilidades para você adquirir a sua motocicleta zero quilômetro Através do consórcio Honda Temos a BIS 110i com parcelas a partir de R$ 158,00 Já com emplacamento incluso Temos a FAN 160 cilindrada Parcelas também a partir de R$ 190,00 Com emplacamento incluso Consórcio Honda é fácil e funciona E nós também agora temos um documentário do grupo Rondô Motos Falando sobre o sucesso E todos os projetos deles desenvolvidos aí no ano de 2018 Bom dia família Rondô Motos E aí E aí E aí Eu queria agradecer a Deus por nos darem essa oportunidade E tá desde 2014 Nós não se reunimos né Todo o grupo né Todo o Vale de Amari, Jaru e Anari Agradecer a Deus ainda Por essa empresa poder Empregar 340 funcionários 340 famílias de netas Não posso deixar de lembrar da nossa empresa Lá de Alagoas Atlântica Motos Nossa irmã Maravilhosa Uma empresa que nos dá orgulho também De fazer parte do grupo Rondô Motos Onde boa parte do tempo Eu passo doando lá nessa empresa E tem 160 clandadores Pessoas que se dedicam a vocês Vocês representam Aquela marca Honda Ela é a líder mundial Do segmento motocicletas E no Brasil não é diferente Mais de 80% Resumindo De cada 100 motos 80 motocicletas são Honda De cada 100 motos vendidas no Brasil 80 são Honda Em 2018 Nosso grupo cresceu mais de 10% E vocês fazem parte dessa história Mais uma vez agradeço Com certeza É motivo para que a gente entre 2019 Com muita força Muita garra Muita alegria E muita motivação To dream Believe In strength Now I'm the only one Only one Until I walk awake Scream my mind Então, Feliz Natal em família para vocês! Que Deus possa abençoar bastante, que vocês tenham muita alegria nesse dia e que o ano novo seja repleto de saúde e paz, o resto vocês já sabem, vocês se virem embora de trás. Um abraço, fiquem com Deus, até melhor que a Maria! É isso aí, parabéns a todo mundo do grupo Rondomotos, ao Amarelo, ao Joel, a toda a equipe, a todos os colaboradores. Sucesso para vocês no ano de 2019, que se inicia hoje, 1º de janeiro. E agora nós temos um recado lá da churrascaria Ariquemes. Acompanhe comigo, BT! Agora o seu happy hour, muito mais saboroso e animado, é na churrascaria Ariquemes, onde você saboreia o melhor peixe da cidade. Servimos tambaqui em banda, moqueca, caldeirada, além de porções, espetos, caldos, alacarte e pratos executivos. Tudo acompanhado com aquele chope bem gelado e boa música. Venha curtir com a família, atendimento todos os dias, das 18h até a meia-noite. Churrascaria Ariquemes, Avenida Tancredo Neves, Setor 3. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial, já já voltamos. O Giro Cidade está de volta hoje, 1º de janeiro, terça-feira, primeiro programa do ano. E olha só, durante o mês de janeiro, nós estaremos fazendo uma retrospectiva das melhores matérias do ano de 2018. O ano de 2018 foi especial para as nossas redes sociais, onde tivemos reportagens com mais de 40 mil visualizações. É isso mesmo, compartilhamento por todo o Brasil, não só aqui no estado de Rondônia, mas as nossas matérias foram divulgadas em todo o país. E nós começamos então a nossa retrospectiva de 2018 com a matéria da Expo Vale. A segunda Expo Vale, que aconteceu em maio, foi um sucesso e movimentou a economia local. Você confere comigo agora na nossa retrospectiva de 2018. No ano em que as redes sociais mostraram seu poder, o SBT Ariquemes exibe fatos que marcaram 2018 em Ariquemes e na região do Vale do Jamari. Retrospectiva 2018. Em sua segunda edição, a Expo Vale, exposição de piscicultura, agronegócio e agroindústrias do Vale do Jamari, se consolidou entre os maiores eventos de negócios de Rondônia. A feira, que teve durabilidade de quatro dias, foi pensada para agradar produtores rurais, lojistas e a sociedade Ariquemense. Entendemos que é um sucesso, foi um sucesso, está sendo um sucesso pela presença e participação da população, da comunidade como num todo. É notório que foi algo que atendeu as expectativas da maioria dos segmentos, nós esperamos de todos aqueles que demandaram. Estamos muito felizes pela realização de mais um evento de sucesso em Ariquemes. Sentimos realizado, porque realmente os objetivos foram alcançados, muitos negócios na feira, tanto de venda de peixe na rodada de negócios sexta-feira, como de equipamentos, carros, insumos, a ração foi muito negociada também, os nossos feirantes todos satisfeitos, isso é muito importante. Estamos realizados e queremos agradecer a população de Ariquemes e do Vale do Jamari. Muito obrigado mesmo por essa acolhida, por abraçar essa causa nossa de luta para o nosso pescado da região. Então só temos a agradecer e estamos satisfeitos. Ao todo, 200 estandes foram montados no canteiro central da Avenida Capitão Silvio. O principal foco do evento é baseado na piscicultura, mas a presença de agroindústrias, artesãos, varejistas e outros empreendimentos também garantiram o fomento da economia local. Um evento que é a segunda edição, já podemos dizer que Ariquemes e região passa a ter uma segunda marca, que é a marca da piscicultura. E lembrando que nós estamos há 20 dias da Rondônia Rural Show, então o evento aqui se tornou, na verdade, um pequeno aperitivo do que será a Rondônia Rural Show. Então fico muito feliz de estar aqui, parabenizo pela iniciativa brilhante, hotéis todos fechados, restaurantes todos ocupados, taxa de felicidade da população de Ariquemes lá em cima. E o que aponta para a gente um grande potencial que Ariquemes tem. No último dia de exposição, 3 mil bandas de tambaqui foram assadas. O maior churrasco de tambaqui do país que se tem notícia contou com o apoio do Lions Club Ariquemes Canaã, que assou o peixe e vai reverter os valores angariados para obras beneficentes. Para a organização da Expo Vale, o churrasco de tambaqui tem o objetivo de popularizar o consumo deste tipo de proteína em Rondônia e mostrar que a região do Vale do Jamari, em especial a cidade de Ariquemes, é a maior produtora de peixe nativo de água doce do país. Já virou tradição em Ariquemes, né? O ano passado nós assamos 2 mil bandas, a procura foi grande, a gente aumentou para 3 mil, e mesmo assim a demanda foi muito grande, talvez ano que vem a gente vai ter que aumentar mais isso. E para a gente, para o Lions, é uma felicidade maior estar podendo trazer para a população um alimento de qualidade, um preço acessível, uma promoção a preço acessível. E no final das contas, todo esse valor é arrecadado para o Lions para suas obras assistenciais. Então nada melhor que realizar esse grande churrasco de tambaqui, que é o maior da região norte, o maior do Brasil e talvez o maior do mundo, 3 mil bandas. A gente não tem notícia de nada parecido e Ariquemes vem fazendo isso daí. Retrospectiva 2018 E continuando com a nossa retrospectiva 2018, em junho de 2018, nós fizemos uma reportagem sobre um projeto de intervenção, na qual eu também fiz parte, um projeto de intervenção pedagógica com o tema bullying, em uma escola municipal aqui da cidade de Ariquemes. E olha só, a reportagem foi um sucesso e o projeto também. Acompanhe comigo na matéria. Retrospectiva 2018 A palavra bullying é uma palavra em inglês que significa brigão, valentão, essas coisas assim. O bullying é uma pessoa que maltrata a outra e faz as outras, às vezes faz as outras assim, mas não faz a pessoa que está sendo maltratada. O bullying não pode xingar os outros, não é brincadeira, não pode, também não pode rir dos outros, e também não pode xingar os outros e falar, e colocar apelido nos outros. Ela fica com medo, ela até fica com trauma e não quer mais ir para a escola. O bullying é uma agressão e que a pessoa fica traumatizada. O bullying é uma coisa que não se pode fazer e que se cometer a mesma coisa mais de duas vezes, já é considerado bullying. Com o tema, os desafios de uma gestão escolar para combater o bullying no cotidiano dos alunos, acadêmicas do oitavo período do curso de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, UNIR, aplicaram um projeto de intervenção pedagógica em uma escola da rede pública de ensino da cidade de Ariquemes. O objetivo é mobilizar e combater com a comunidade interna e externa ações referente ao bullying escolar. De primeiro momento, nós recebemos essa proposta de estar realizando o estágio 4 com a gestão. E aí nós viemos na escola Jorge Teixeira, apresentamos o nosso projeto e realizamos ele com toda a comunidade acadêmica e a comunidade escolar. Primeiro, a gente quer agradecer bastante a escola por ter acolhido a gente de uma maneira tão grandiosa. A gente não pensou que teria esse resultado. A gente pode ver nas crianças, desde o começo do projeto até o final, a mudança e o pensamento delas. Infelizmente, o bullying é algo muito recorrente no ambiente escolar. Por quê? É onde crianças e adolescentes começam a ter contato com um novo tipo de cultura, com novas pessoas, novas religiões. E eles gostam de estar sempre fazendo piadinhas, brincadeiras, para causar risada, fazer aquele alvoroço todo na sala de aula. E a vítima, muitas vezes, fica constrangida e isso não é legal. Por isso que nós, Acadêmicas da Unir, resolvemos estar trabalhando esse projeto bullying em uma escola municipal aqui do município de Ariquemes para estar debatendo com turmas do quarto e do quinto ano sobre o tema bullying. Durante a semana, foi aplicado um filme, O Extraordinário, que conta a história do menino Og, que ele tem uma deficiência no rosto e quando ele vai para a escola, ele começa a sofrer o bullying. É um filme muito bonito e emocionante. As crianças prestaram bem atenção e, no final do filme, elas fizeram um resumo, fizeram diversos trabalhos sobre o que elas aprenderam do filme. O resultado foi surpreendente. Os textos ficaram muito lindos, os resumos. E também foram elaborados cartazes com frases, diga não ao bullying. E, no final, teve uma palestra com o psicólogo aqui do município de Ariquemes, que, de forma descontraída, trouxe e abordou o tema bullying e também conversou com ele sobre a autoestima. Então, o resultado foi bem satisfatório. Nós estamos saindo daqui bem contentes. Mas, é claro, esse é um tema que a gestão escolar tem que estar trabalhando durante todo o ano letivo para estar combatendo da melhor forma o bullying na escola. O psicólogo Rafael Ribeiro foi o palestrante que falou sobre o tema bullying com os estudantes. Através de diálogos e brincadeiras, os alunos puderam compreender um pouco melhor sobre o tema. Uma outra questão também trabalhada durante a palestra foi a autoestima. Assuntos de fundamental importância para que eles possam adotar condutas e atitudes que façam diferença em seu convívio social. Eu acho muito importante justamente por algumas crenças que as crianças trazem consigo do que é bullying, do que não é, né? E a própria experiência vivida das crianças que sofrem bullying na escola, né? Que é muito difícil para elas. Então, a gente que é profissional da mente humana, quem é pedagogo, é sempre bom estar trazendo temas como bullying, autoestima para a escola, justamente para estar reforçando o conhecimento dessas crianças, para que elas possam estar se sentindo mais seguras, né? Em estar em um ambiente escolar e livre do bullying. Porque a gente sabe que o bullying gemema tem consequências muito ruins na vida das crianças e adolescentes também. É dentro da escola que muitas crianças e adolescentes sofrem e praticam atos de violência física e psicológica. O bullying é uma realidade no ambiente escolar e precisa ser combatido. Atualmente, o bullying hoje é um dos temas mais discutidos no ambiente escolar. E a gente vem pedindo parcerias. E agora tivemos o prazer de ter a Gemima como parceira e a sua colega de trabalho também para trabalhar esse tema na escola que é tão discutido e tão relevante para os nossos alunos. Saber a importância do bullying hoje na escola, os alunos têm a noção de que é o bullying, mas às vezes cometendo até mesmo sem muitos saberes, sem muita informação sobre isso. Então hoje nós temos, graças a Deus, o privilégio de ter um entendimento melhor, uma conscientização melhor do que é o bullying na escola. E durante a exposição dos trabalhos realizados pelos alunos, eles mostraram que realmente aprenderam sobre o tema. Eu aprendi que nós não devemos fazer o bullying porque isso é muito feio. E se a gente fazer o bullying, a gente pode prejudicar até o crescimento dos outros alunos. E se a gente tiver bullying, a gente deve chamar alguém de maior, né, o adulto, a diretora, a professora para conversar com aquele aluno que está fazendo o bullying. Eu aprendi que o bullying é uma coisa muito feia e errada. O bullying é uma agressão tanto física quanto psicológica que constrange uma pessoa, que geralmente é feito por mais de uma pessoa. Eu entendi que o bullying não pode bater, xingar e não falar palavrão com os outros. E nem bater nos outros. E se eles fazerem um dia o bullying com nós, ou o bullying com outras pessoas, falar que não pode. Retrospectiva 2018 E olha só, já inaugurou aqui na cidade de Ariquemes a Mega Farma. Pra você que ainda não conhece, está localizada em frente ao Banco do Brasil, ali na Avenida Tancredo Neves. É uma mega farmácia com uma mega infraestrutura. Pra você que ainda não conhece, dá uma passadinha lá na Mega Farma. Assista comigo, BT. Pegadinha no balão do... Ai, ai, ai. Na Mega Farma não tem pegadinha. Tem promoção sem mimimi o mês inteiro. Desodorante Rexona, várias fragrâncias, só R$ 8,95. Malto Dextrin Integral, R$ 19,99. Talco Johnson, só R$ 9,99. Epsol, Oil Control, Fator 70, R$ 64,90. Leite Ninho, zero lactose, 700 gramas, só R$ 29,99. Na Mega Farma, na Avenida Tancredo Neves, próximo aos bancos. E nós vamos para um breve intervalo comercial. Próximo bloco ainda tem a nossa retrospectiva 2018. O Giro Cidade voltou, continuando aí com a nossa retrospectiva 2018. Vamos conferir como foi aí o dia de campo da agropecuária Porto Franco, realizada no mês de junho, aqui na cidade de Ariquemes. Retrospectiva 2018. A pecuária impulsiona o agronegócio no estado de Rondônia. E os pecuaristas têm investido em genética para aumentar o seu lucro e produtividade. Esta fazenda é modelo aqui na região do Vale do Jamari, em produção de genética animal, com um grande plantel em touros melhoradores. Uma alternativa que vem crescendo cada vez mais e agregando valor à pecuária de corte. O rebuenho do estado é muito grande, nós temos hoje 13 milhões de cabeças no estado. E a gente tem uma pecuária muito forte dentro do estado, tanto de cria, recria, engorda. A tecnologia vem crescendo muito, principalmente na recria e na engorda. E a cria, ela tem tecnologia para ser implementada, mas como ela é um processo de ciclo mais longo, o pecuarista demora mais para poder investir nela. Mas uma das maneiras de investir é usando touros melhoradores, né? Touros que vão trazer uma progênia, uma filha, um filho melhor para o negócio dele. Que vai produzir mais, que vai ficar mais tempo no rebanho. No caso de uma fêmea, que vai produzir mais leite, então ela vai desvamar um museu mais pesado, que vai preenhar todo ano. Então isso traz para que a gente tenha uma melhora dentro do rebanho, no setor de cria das fazendas do estado de Rondônia. Márcio nos conta que começou a investir em genética por uma necessidade, devido não encontrar na época em que iniciou animais de raça aqui na região com uma boa produtividade. E que para manter a sua propriedade competitiva, fez com que o pecuarista buscasse profissionalizar o seu negócio, aumentando o investimento em genética com o objetivo de agregar valor à atividade. A gente começou assim pela necessidade, né? Na época que a gente começou a mexer com o pecuário aqui, a gente não tínhamos assim a disposição, um gado de raça para a gente fazer melhoradores aqui em uma maneira muito deficiente, né? Então a gente começou a produzir, né? A princípio a gente produzia para nós, para o uso nosso, né? E aí foi aumentando, né? Os plantéis, as matrizes, né? E começamos a vender também, né? Então hoje a gente já chegou ao ponto que a gente chegou ao nível de produzir para vender, mas a princípio a gente começou a produzir para nós mesmo. Com o intuito de levar mais conhecimento aos pecuaristas da região do Vale do Jamari, sobre o melhoramento genético, durante o mês de junho, a Agropecuária Porto Franco realizou um dia de campo em pecuária com a presença de diversos produtores e pecuaristas da região. O evento contou com um shopping de touros, onde foram exportos cerca de 350 animais avaliados pelo Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos. A gente viu essa necessidade, né? Porque a Agropecuária Porto Franco, ela produz touros, né? Para a venda, né? Para o melhoramento de raça, né? Melhoros e produz cavalos, crioulos também, né? Parte de equinos, né? Então aí a gente sentiu essa necessidade de chamar os pecuaristas, né? E fazer um dia de campo para dar algumas orientações, né? Que os palestrantes têm dado, para dar uma contribuição também para a pecuária. Seu Antônio, que esteve presente durante o dia de campo, é pecuarista do município de Itapuã do Oeste e que, para aumentar a sua lucratividade, quer melhorar o seu rebanho inserindo novos touros, já que há alguns anos trabalha com a inseminação artificial. Eu já faço inseminação e ATF. Estou procurando esses touros para fazer o repasse da inseminação, porque a gente precisa ganhar em produtividade, porque as terras aumentam de custo, os insumos nossos são muito caros e a gente precisa ganhar eficiência para poder permanecer tendo uma lucratividade boa no negócio, senão não consegue. A pecuária vem se expandindo cada vez mais no estado de Rondônia e com o avanço das tecnologias, é de fundamental importância que os produtores e pecuaristas busquem mais informações e conhecimentos e, através do dia de campo, se torna o momento ideal para divulgar e coletar novas ideias sobre o desenvolvimento de uma pecuária sustentável. O pecuarista é um cara muito esforçado, ele trabalha muito dentro da porteira, só que ele nunca tem tempo para fazer as coisas fora da porteira. Ele sempre acha, desculpa, ah, eu tenho um acerto para arrumar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e ele não, num grosso modo, ele não participa muito de eventos. E isso é ruim para ele, porque hoje, com a evolução das tecnologias, tem muita coisa nova, todo dia tem coisa nova. Então, eu não estou falando que ele tem que copiar tudo de todo mundo, mas ele tem que estar antenado, ele tem que estar vendo para onde, o pessoal está deslocando para cá, esse negócio aqui pode dar certo, ficar com o radar ligado, participar disso. Então, tem muitas oportunidades no mercado, na região, quando você sai de casa. Então, acho que ele tem que participar disso para buscar conhecimento, buscar informação e, com isso, evoluir dentro da porta. Retrospectiva 2018 É isso aí, essas foram as matérias de hoje, então, da nossa Retrospectiva 2018. Como eu falei já antes, durante esse mês de janeiro, nós estaremos mostrando aí aos nossos telespectadores algumas matérias e reportagens da Retrospectiva 2018, as matérias que mais bombaram no nosso Facebook. E agora, nós temos um recado da Ultralar. Assista comigo, VT. A Ultralar preparou ofertas para deixar o seu Natal ainda mais feliz. Ventilador Britânia, 30 centímetros, 84,90 vista. Painel, flash, arteli com suporte para TV por apenas 149,90 vista. Antena parabólica, 349,90 vista. Colchão solteiro, ortobom, 199,90 vista. Estofado, três e dois lugares, 799,90 vista. Corre e aproveite as ofertas de Natal na Ultralar. É intervalo, não saia daí. Próximo bloco tem Fica Dica especial de ano novo. O Giro Cidade voltou e olha só, você vai acompanhar agora o quadro Fica Dica com o Gustavo Garcia e nós tivemos um bate-papo bem legal aí, quais são as suas metas e projetos para este ano. Acompanhe comigo agora no quadro Fica Dica com o Gustavo Garcia. Fica Dica Especialmente nessa época do ano que a gente começa a fazer nossas metas para o ano seguinte. E no quadro Fica Dica hoje é sobre isso que a gente vai falar. E para me ajudar, eu convidei mais uma vez minha amiga parceira aqui do programa Fica Dica, Gê Mimakerem, hoje para me ajudar a fazer nossas metas para o ano que vem, não é isso, Gê? É isso aí, 2019 está aí e é muito comum, principalmente quando chega o mês de dezembro, bate aquele sentimento de depressão, de procrastinação, daquilo, tudo que você podia ter feito durante o ano e acabou não fazendo, não é mesmo? E para te ajudar a fazer essas metas, a cumprir cada meta que você está planejando aí para o ano de 2019, o Gustavo trouxe aí uma lista de dicas. É isso aí, Gê, porque muitas pessoas fazem, às vezes nem fazem a lista mentalmente, né? Falam, pensam no que querem, mas acaba o final do ano, viu que não fez nada, até se esqueceu das metas, né? Isso. Mas, ó, hoje acabou, hoje eu vou ensinar você aí, ó, a colocar suas metas, organizar suas metas e chegar no final de 2019 com metas cumpridas, não é isso, Gê? É isso aí. A primeira dica, então, é listar os desejos. Gê, especialmente importante você colocar isso no papel, num lugar que você visualize, pra você não esquecer, pra você organizar, porque quando você organiza, quando você lista as suas metas, né, você organiza na sua cabeça. Isso é legal, isso ajuda você a não esquecer, organizar, fazer aquele exame, assim, o que é o que eu quero mesmo, sabe? Então, primeira regra, a gente vai listar, pega um papel, pega um bloquinho, alguma coisa, algum lugar que você visualize, é o celular, né? Pode ser o bloco de notas do telefone, enfim, anote, onde você se sentir mais à vontade. Então, muito importante, olha só, uma das ferramentas do coach é você escrever. Eu já fiz coach e realmente dá certo. Não tenha vergonha, escreva o que você quer, qual é o seu desejo que pode acontecer. É uma coisa pessoal, não é uma coisa que você vai mostrar pras pessoas, né? É uma coisa pra você, então escrever é uma coisa legal. Agora, a nossa dica número dois é, seus desejos são realizáveis? Exatamente, porque às vezes as pessoas colocam alguns desejos que, assim, é impossível de realizar, né? Ou porque não se planejou, ou porque aquele desejo vai mais de um ano, vamos dizer assim. Vamos imaginar que hoje eu quero, sei lá, ir pra Disney, né? Pra ir pra Disney eu preciso de passaporte, eu preciso de dinheiro, talvez o dinheiro que eu consiga juntar durante o ano não dê pra ir pra Disney, não dê pra ir lá viajar, fazer o meu visto, enfim, eu tenho que planejar que eu tenho que ter visto, eu tenho que ter passaporte, eu tenho que ter um tanto de dinheiro X pra ir pra Disney, tenho que ter férias, né? Sim. E você tá vendo que você se organiza? Então, assim, não desejo, se eu colocar lá na minha lista ir pra Disney em 2019, talvez seja um pouco, é difícil de realizar, né? Ou as pessoas colocam, cinco quilos e colocam também como que eu vou emagrecer, eu vou fazer dieta, eu vou fazer caminhada, eu vou na academia, se eu vou na academia quantos dias, onde academia que eu vou, tá vendo que é se organizar? E colocar desejos que são possíveis, não adianta colocar os desejos muito grandes ou muito amplos, assim, né? Que não seja tão específico, fica muito difícil. Então, pra você não se frustrar, né? Chegar lá no final de 2019 e você tá frustrado, então pensa bem, pensa com carinho e coloca desejos que são possíveis de ser realizado e que você trabalhe pra isso, né? Que você tenha um planejamento pra chegar lá. É isso aí, uma ótima dica. A número três é priorizar. Isso, acho que depois que você colocou os seus desejos no papel, suas metas no papel, você fez ali seu, né? Colocou, assim, como você vai fazer aquilo, depois é priorizar quais metas eu vou fazer primeiro, né? Vai ser emagrecer, vai ser se alimentar melhor, enfim, seja o que você colocou lá, você colocou dez itens, desses dez itens o que você vai, que é importante pra você. A sua meta, uma meta depende da outra, então, né? O que tem que fazer primeiro? Eu acho que é priorizar. O que é mais importante você já começar, entrar 2019 aí, já batalhando, né? O que você vai fazer? Então, prioriza. Agora, dica número quatro, muito importante, é estabelecer prazos. Sim, uma coisa legal também, porque às vezes você fala, ah, eu quero emagrecer, mas aí você fica, ah, semana que vem eu começo a dieta, né? Segunda-feira eu começo a dieta. Aí passa o mês de janeiro, passa o mês de fevereiro, entramos em março, abril, a hora que você chegou, chegou em dezembro de novo e você tá esperando essa segunda-feira aí pra você começar a sua dieta, né? É, faz diferente, começa a dieta no sábado, né? Exatamente, ou agora, tá assistindo a gente, começa agora, não tem hora, né? Mas eu falo assim, é você colocar prazo, então tá, eu vou emagrecer um quilo, que seja um mês, um mês é legal, né? Sim. Então assim, no segundo mês você fala, vou emagrecer mais um, vai colocando, né? Os prazos, que aí vai chegar lá em dezembro, com certeza você vai ter atingido a sua meta, seja ela qual for, a gente tá usando aqui emagrecer. Às vezes até perdeu mais quilos, né? É, a gente tá usando aqui emagrecer porque todo mundo coloca essa meta, né? Todas as pessoas. Mas assim, seja qual for a sua meta, coloca prazo, ah, eu quero, sei lá, viajar pra, sei lá, pro Rio Grande do Sul. Então quando você vai viajar, coloca essa meta, vai ser no meio do ano, quando você tem férias, prioriza, coloca o tempo que você vai querer fazer aquilo, porque você se organiza a batalhar, a correr atrás, eu acho legal isso aí. Isso aí. Agora, número seis, é mensure seus resultados. Sim, eu acho que a gente tem que fazer uma, ali de tempos em tempos, vamos colocar aí lá, meio do ano, você tem que dar uma reavaliada nas suas metas, né? Se as metas não mudaram, porque acho que a gente muda também de meta, né, Gê? Eu acredito que às vezes a gente quer uma coisa e no decorrer do tempo, do caminho, a gente vai vendo que não era bem aquilo, né? Ou mesmo avaliar se eu tô no caminho, não tô no caminho, o que é que eu ainda preciso fazer. É bom lá no meio do ano ou um pouquinho antes você respirar, pegar, olhar as suas metas, seu caderninho, olhar de novo, ver se você tá no caminho, se você não fugiu, se é aquilo mesmo que você quer, dá uma, respira fundo, reavalia, acho que reavalia se você tá no caminho, o que é que você tem que fazer ou se as suas metas mudaram, porque também a gente não é, não tem, não é árvore, né, pra criar raiz e não mudar. Mas é uma meta legal. E agora a nossa dica mais importante é acreditar, né, Gustavo? Você tem que acreditar que é possível, né? Lógico, mas é só acreditar e não se mover, né, gente? Acreditar é ter pensamento positivo e se mover, eu acho, pra ir atrás, né? É ter pensamento positivo. Se você colocou naquela tua meta, se você acredita que aquilo é real pra você, você tá dentro do seu coração, eu acho, né, que eu, olha, eu vou falar uma coisa pra você, a palavra que eu mais gosto na minha vida, né, eu fiz letras, vocês já sabem, né, a palavra que eu mais gosto é coragem. Porque coragem é agir com o coração. O significado da palavra coragem é agir com o coração. Bacana, eu não sabia. É, depois que eu descobri o significado, essa passou a ser a minha palavra preferida. Então, acho que se você colocou a sua meta, você tem que ter coragem em que agir com o coração, porque coragem é isso. Quando a gente tem coragem pra fazer qualquer coisa na vida da gente, é porque a gente tá agindo com o coração. Aquilo realmente, dentro de você, é importante. Sim, e pensar positivo também, porque a gente atrai o que pensa, né? A lei da atração existe, né? Isso, isso é muito forte e é real. Eu acredito. Então, se você realmente começar a pensar positivo, ter coragem, acreditar, ter fé naquilo que você quer, gente, é possível você alcançar a sua. Existe um livro até que fala sobre isso, que é O Segredo, que é bem legal, já li. Se alguém quiser emprestado, a gente chama lá no direct que empresta. Não tem problema não, não tem esse livro. E fala realmente isso, né? Eu acredito que quando você pensa positivo, de alguma maneira, o universo atrai aquilo pra você, sim. É uma coisa bem legal. Então, essas foram aí algumas dicas pra você conseguir cumprir, pelo menos, se não todas as metas, a metade, né, Gustavo? Gente, e sabendo que a gente ia fazer essa pauta hoje, os meus amigos lá da Lia Presentes. Olha, que legal. A Lia Presentes é uma loja super legal de presentes aqui na nossa cidade e ela tem presentes pra todas as ocasiões. Verdade, já fui lá. A gente já gravou lá. Já gravamos lá, inclusive já fizemos boas pautas lá, já fizemos lá. E sabendo disso, e pra nos ajudar a gente a cumprir as nossas metas de 2019, ela nos deu um presente pra você. Olha, gente, que chique. A gente, ó, sacolinha da Lia Presentes. Ela mandou pra você um bloquinho pra você escrever as suas metas. Olha, gente, agora não tenho mais desculpa, hein? E tem uma caneta super estilosa. Ai, que linda. Pra você. Olha só. Mandou pra mim também. Chiquérrimo. Ó, mandou um bloquinho igual o da Gemima pra mim. Olha. E também mandou uma caneta azul porque eu sou menino. Rosa pra Gemima que é menina, azul pra mim que eu sou menina. Olha aí, Gustavo, agora nós dois temos esse compromisso aí. Então, aproveitando que a gente tá aqui conversando com vocês, falando de metas, vamos compartilhar com o público do Fica a Dica algumas das nossas metas. Bora lá. A gente vai fazer só três. Algumas metas a gente quer dividir com vocês, algumas são muito particulares, a gente vai fazer sozinho. Então, pega aí, você que tá assistindo a gente, pega seu caderninho também, abre o bloco de notas aí do seu celular e vamos começar a fazer nossas metas, Gê? Bora lá começar a fazer nossas metas. Vamos lá, Gê. Então, começa com você. Qual a sua primeira meta que você quer compartilhar? A minha primeira meta, já vou estabelecer um prazo até o dia 30 de abril ter terminado o meu TCC. Olha aí, gente. Então, vamos cobrar fãs de Gemima. Fiquem lá, ó. Cobrem ela. Até o dia 30 de abril concluir o TCC. Importante essa meta, né? Pra terminar o curso. Demais. Aí já termina a faculdade. Pra quem não sabe, a Gemima faz pedagogia, né? Isso, isso mesmo. Então, tá. A minha primeira meta, Gê, que eu quero dividir com vocês, então, é me alimentar melhor porque esse ano eu confesso que eu não fiz isso como eu deveria e eu acabei ficando doente algumas vezes. Eu tenho certeza que a alimentação influenciou. Então, minha primeira meta pra 2019, e doutora Heloísa, ó, pode me cobrar, já vou marcar minha consulta, é me alimentar melhor. Que é uma coisa que eu deixei de fazer. Eu comecei a comer coisas que eu não tava comendo já fazia um tempo, refrigerante, biscoito recheado, essas coisas que... Então, a gente vai dar uns saudáveis, né? E... Então, pra 2019, eu quero voltar a ser saudável, me alimentando melhor. Então, anota aí... Vou anotar aqui. Alimentar melhor. Melhor. Ok. Agora, a minha outra meta já entra aqui, eu já vou pegar essa dica aqui. É, seus desejos são realizáveis? Porque o que que acontece? Creio que a maioria das metas de todo mundo é emagrecer, perder peso, fazer exercício físico. Vai ser, então, eu vou colocar aqui, fazer exercício físico. Mas, eu sei, Gustavo, que eu não vou conseguir, tipo assim, fazer, por exemplo, um funcional, um crossfit. Eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Então, eu vou colocar, fazer pelo menos três vezes por dia, caminhada. Isso. Que é algo mais fácil. É possível. E eu vou conseguir, uma vez que esse ano também de 2018, eu fui totalmente sedentária. Então, 2019, a minha segunda meta é fazer exercício físico. Como eu sei que eu não vou conseguir também ir de imediato pra academia, fazer um funcional, fazer aquele treino pesado, vai ser pelo menos fazer caminhada. Vou escrever aqui. Então, tá. Fãs da Gemima, manda lá a mensagem de pé de selfie dela na caminhada. Tá fazendo caminhada, Gemima, pode cobrar. Então, tá. A minha segunda meta é um pouco parecida com a sua, que é levar mais a sério as atividades físicas também. Esse ano foi uma coisa que eu não consegui fazer com tanto afinco como eu deveria, como eu tava fazendo nos anos anteriores. Esse ano, eu confesso também que eu dei aí uma relaxada. Sim. Minha vida, na verdade, ela mudou muito esse ano. Meus horários mudaram, o trabalho mudou. Veio o quadro também. Graças a Deus que eu sou muito feliz de estar aqui com vocês, ter essa conexão com vocês. Então, eu acabei deixando a atividade física um pouco de lado, mas é uma coisa que eu quero retomar também. Projeto Sunga, Projeto Tanquinho 2019. Vai ter muita foto de sunga lá no meu Instagram. Eita, pra quem gosta, segue o Gustavo, hein? Segue lá, arroba o Gustavo de oficial. Assim, conforme for melhorando, fazendo academia, eu vou mostrando aí, ó. Vou postando pra vocês fotos na piscina. Então, beleza. Anota aí a sua segunda meta. Atividade física. Isso. A minha terceira meta, então, vai ser parecida com a sua também, que é se alimentar melhor. Olha, é importante. É que eu também dei uma desleixada aí. Vou parar de trazer chocolate pra você, tá? Gente, toda gravação eu trago chocolate pra mim. É verdade, é verdade. Ó, apesar que já tem dois anos que eu não, você falou em refrigerante, eu não bebo refrigerante, já tem dois anos. Então, eu vou tentar também diminuir os carboidratos, igual você falou, a doutora Heloísa, marcar uma consulta com a doutora Heloísa. Patrocina. Para ajudar a gente a cumprir essa meta. E por fim, então, a sua terceira meta, Gustavo. Olha, a terceira meta eu acho que é passear mais, ser um pouco mais de Ariquemes. Eu fico muito preso às vezes aqui em Ariquemes, eu adoro Ariquemes, né, mas às vezes é bom. Esse ano, finalzinho de ano, agora eu consegui ir pro Acre, conhecer Rio Branco. Então, vamos fazer vários passeios aqui perto. Conhecer mais a nossa capital, que eu conheço muito pouco. Fazer alguns passeios, né, que seja rápido, essa é a minha terceira meta. Vou colocar aqui, ó, passear mais. Coloca aí, então. Aí, pronto, fechamos, né? Ok, então, dividimos aí com os nossos telespectadores as nossas metas para agora, o ano de 2019. A gente vai terminar o dia mesmo aqui agora nos bastidores, vamos terminar a nossa lista. Você em casa, faça a sua, né? Aquilo que eu falei, faça o que é importante pra você, fecha, vai aí no cantinho da sua casa, com calma, pensa no que é importante, o que você quer realmente pra 2019 e compartilha aqui com a gente depois. Manda lá no direct, que a gente também vai... Ó, no final, vamos combinar com eles. e no final de 2019 a gente volta a fazer essa pauta. Bora, combinado. E a gente fala na nossa lista se deu certo ou não. Beleza, combinadíssimo. Compromisso, hein? Gente, esse foi o nosso Fica a Dica de hoje. Eu adorei, Gê, dividir as metas com você. Eu também, muito legal. Obrigado, pessoal, da linha Presentes que mandou nosso bloquinho. Muito obrigada, amei. Vamos usar com carinho, né, Gemima? E se você quer uma pauta, quer sugerir uma pauta, quer que eu entreviste alguma personalidade aqui da nossa cidade, quer participar também, quer vir aqui conversar com a gente, fala comigo lá pelo Instagram que vocês já conhecem, que é o RoboGustavo de Oficial. Gê, mais uma vez, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, foi muito legal. E esse foi mais um Fica a Dica de hoje. Fica a Dica. E para encerrar o programa de hoje, temos agora uma mensagem lá da FAEMA, Faculdade de Meio Ambiente de Ariquemes. O time FAEMA deseja a você, e acadêmico, família e amigos. Feliz Natal e boas festas! E o Giro Cidade desta terça-feira chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos aí iniciando mais um ano, iniciando o ano de 2019. E que neste ano, os nossos sonhos sejam tão grandes quanto a nossa vontade de realizá-los. um feliz ano novo para todo mundo. Feliz 2019! Continue com a gente pelos 365 dias deste ano, compartilhando muita alegria as principais notícias e fatos da cidade de Ariquemes, da região do Vale do Jabari e do estado de Rondônia. Um forte abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho